Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado hoje em Ponta Grossa. Foi durante uma aula de pilotagem. O instrutor estava ensinando o aluno a decolar. O avião perdeu altura e o piloto foi obrigado a pousar a um quilômetro e meio da pista. O aluno e o instrutor tiveram ferimentos leves. Os bombeiros isolaram a área do acidente por causa do combustível que vazou do tanque do avião.